Há pouco mais de dois anos, a Argentina era o centro de atenção no debate sobre o aborto. Forças conservadoras impedem a legalização ampla do aborto no país, mas a garantia de um procedimento seguro e da informação correta é impulsionada por movimentos feministas em todo o país. Veja na reportagem de Fernanda Paixão, de Buenos Aires, para o Brasil de Fato. A militância pelo aborto legal na Argentina é referência para outros movimentos da América Latina. Porém, a dificuldade de acesso ao aborto, mesmo em casos onde há amparo legal, é uma realidade no país. São os casos de violência sexual e de risco de vida e saúde da pessoa gestante. A ONU estima que poucos meses de pandemia podem resultar em cerca de 7 milhões de casos de gravidez não desejada no mundo. Na Argentina, a cada três horas, uma criança é forçada a parir e maternar. O Ministério da Saúde da Argentina possui um protocolo para a atenção integral das pessoas com direito à interrupção legal da gravidez, impulsionado pelos movimentos feministas. Cinco províncias do país não aderem ao protocolo e têm a característica de serem mais pobres e ter maior força política de setores fundamentalistas. Na Argentina, a maior parte da população está a favor da despenalização e da legalização do aborto. Sin embargo, não passa. E isso tem a ver com isso, com grupos que conseguem imponer, em termos institucionais, versões mais conservadoras. O acesso à informação é regulado e garantido em termos constitucionais, e é com base nesse direito que grande parte do ativismo de movimentos sociais, feministas e LGBT direcionam informação pública a pessoas que decidem abortar. O amplo conhecimento e uso do medicamento abortivo misoprostol na Argentina foi também impulsionado pelo ativismo. O uso abortivo do misoprostol foi descobrido, posto em prática e melhorado em grande parte por comunidades de mulheres que começaram a experimentar com esse medicamento. E é um medicamento que tem muito poucas contraindicações, muito poucas. É um medicamento que se considera muito seguro. Tanto é assim que a Organização Mundial da Saúde o põe no listado do que se chama medicamentos essenciales. Nós, por isso, sempre dizemos, muito do nosso ativismo está posto em que mais pessoas sepan de nossa existência. Porque assim como se encontram com esse médico obstrucador ou essa médica obstrucadora que lhe miente, também que se encontre com as ativistas que lhe damos informação. E nós seguimos presionando por Aborto Legal 2020. Nós nos decimos que temos um projeto, que queremos que se discuta e não queremos que se dilate. Nós nos decimos que seja lei também é essencial. Completamente incompatível que o aborto este no Código Penal. É dizer, que estabelece este escenário de ter que decidir entre a saúde ou a cárcel e que ponga uma pessoa que precisa fazer um aborto ante esse dilema. Eu acho que vulnera direitos básicos, direitos sexuales e reprodutivos básicos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.